Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você encontrar as configurações do seu Messenger, porque teve uma atualizada aqui e muitas pessoas não estão mais encontrando as configurações. Basta você entrar no seu Messenger e antes tinha aqui uma rodinha de configurações abaixo aqui do canto superior direito, abaixo do relógio, mas agora não, agora não tem mais, tá? Então você vai clicar, é na sua foto aqui, onde está escrito bate-papos, aqui do lado esquerdo, tem a sua foto aqui do Messenger, você vai clicar e aqui quando você clicar, você vai encontrar as configurações. Aqui nós temos diversas configurações, status online, para a pessoa não saber quando você está online, e aqui também temos os ícones de bate-papo, você pode desmarcar para que você não fique recebendo aquelas carinhas, aquelas bolinhas que aparecem na tela do seu telefone quando alguém conversar com você, que atrapalha, às vezes você está fazendo outra coisa aí no celular, né? Então eu, por exemplo, não acho legal. Eu sempre mantenho, por padrão, vai estar ativado assim, você vai clicar e vai desativar, tá legal? E aqui nós temos outras configurações também. Espero que você tenha gostado, muito obrigado, até o próximo vídeo.